Está a fim de ganhar uma grana extra? O TikTok te ajuda. Baixe o aplicativo. Abra a página da campanha e insira o código de convite que está aparecendo na tela. Viu como é fácil? Não perca mais tempo e baixe agora. Link na descrição. Eu acho que ela tem que respeitar os meus 37 anos de carreira. Ela está começando a vida dela. Não é um pouquinho. Eu não comecei ontem. Eu tenho toda uma história de vida. Eu só pedi o quanto é idoso. Pode descer a boca por um segundo? Aí tu quer colocar o celular para carregar, né? Só que a tomada é muito alta. E você não quer deixar ele balangando, assim. Tem medo de cair ou deixar no chão e medo de alguém pisar, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular já na tomada. Você vai pegar por cima, passar ali e enfia. Pronto, obrigado. Que conselho? Que conselho? Não sei. Não escutei. Ah, mena. Ganhei 30 conto. Eu piquei, mena. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Visão. Ih, qual foi? Chegou a chegar. Cheguei mesmo. Fala, chega a falar comigo no Whatsapp. Ah, tá, mena. Tu não sabe da melhor. Ah, foto? Ah, tem galão de botar a fonte no Whatsapp? Ah, mano. Pegou nude dela, viu? Rapueta. Rapueta de quem, mena? Rapueta de quem, mena? Rapueta de quem, mena? 5 a 0. É um trapão, filho. Papueta de quem, mena? Papueta de quem? Papueta de quem? Rapueta de quem? Nada, rapueta. Nada, rapueta. Não é problema, é? Se livra. Milha, fala. Cadê? Mostra o par de baixo, mostra o par de baixo. Mostra o par de baixo. Show o par de baixo? Calma aí. Tem que procurar aqui. Aí, mena, coisa boa, mena. Fala. Que isso, mena. Rapueta de quem? Porra. Ué, mena, já falei pra vocês não ficarem mostrando esse bagulho pra mim, cara. Tá vendo? Amanhã eles ficam mostrando esse bagulho. Peraí, peraí, mostra o par de baixo. Oi, filha. Eu já fiz faxina na casa quase inteira. Eu só passo um pano aqui pra mim, né? Eu não passo pano pra ninguém, que eu sou justa. Eu não vou passar pano. Só porque você é minha mãe. Eu só passo pano. Se fez algo errado, é cancelada. Não tenho... Não vou passar esse pano. Vaza, Zé, vaza! Ô, seu Mega Man, você vai tomar pedrada? Desculpa. Que desculpa, me derrubou no bagulho e arrebentou até no andador aqui. E agora, como é que eu vou andar nessa rua aqui, ó? Um bagulho cheio de prego. Nossa. Você vem sempre aqui? Que sempre aqui eu acabei de sair da cadeia, xará. Ah, pode par. Qual que é o seu vulgo aí na quebrada? Craudinha leite do migué. Tipo assim, ó. Boiou? Tô com seu bumba. Ah... E o seu? Ah, meu nome é vulgo Zé Grande. Mas então, eu tava fazendo essa caminhada aqui de boa, pá. Não tava nem fugindo de ninguém, não. Aí, trombei com você aqui pra porra. Tu te achei mó linda. Ah, para de cá, opa-se. Ah, sem neurose, minha filha. Você não tá afim de viver um lance criminoso comigo, não? Eu ia ali comer um hamburgão de 3 reais. Com a carne tudo dura. Com os cara que faz com a mão toda suja assim, espirrando em cima do hambúrguer. Ah, vamo, né? Então, vamo, dragão do xurex. Ah, nossa, vamo. Ah, nossa, vamo. Ah, eu tenho e você não tem. Eu sei cuidar de mim mesmo. Por favor, cuida de mim. Hoje eu vou tomar uma cana. Bebi uma cachaçinha e quero ver quem vai me barrar, micão. Apenas um acidente, mas passa bem. Minha filha, onde que tá aquela massa de 12 anos de reais que eu pedi pra você guardar? Que nota, mãe, você não pedir pra eu guardar a nota não? Eu botei no seu palco a nota! Onde que tá a nota? O mô, eu perdi! Mô, eu perdi! Perdeu, eu perdi. Ai, meu, mãe, ai! Não vou falar nada, não vou falar nada. Não vou falar nada! Não vou falar nada. Não vou falar nada... Não vou falar nada... Não vou falar nada. É que eu só acho engraçado que quando eu vou fazer... Amiga, te falar uma coisa, eu deveria ter que escutar pro teu conselho. Que conselho? Não sei, não escutei? Será? O que é que é o lanche hoje? O que é que é? Eu falo duas línguas Português e coisas por impulso Eu tenho asma Asmania te dá valor a quem não merece Queria te dar o presente Mas eu não sei como é que embrulha a maturidade Eu só quero duas coisas A vacina do Corona E você Quer ser feliz e não namora comigo? Que hipocrisia Hoje o céu ganha mais uma estrela Descanse em paz Não interesse por você Dúvidas que todo mundo já teve Quem foi a primeira pessoa a ler? E como é que ela sabia que tava lendo Sendo que ninguém sabia ler? Será que eu tô em coma E tudo que eu tô vivendo é um sonho? Se no Brasil vende havaianas Será que no Havaí vendem brasileiras? Opa gente Acabei de vir da reunião E tá tudo acertado Pra nossa invasão no final do ano, hein? Ai meu Deus Eu fico nervosa Já tô toda arrepiada Ai, tá chegando a nossa hora Ô gente, vocês realmente querem invadir? Porque assim, né? Coitados Já tão passando por cada coisa Assim Não acho que não Não tem necessidade, sabe? Da gente invadir Verdade, né? Pior que é verdade E falar que, né? Tipo, antigamente Uuuuh Manos Mas agora Agora, depois de ver tanta coisa Sei lá Vocês querem mesmo se misturar com eles? São muito problemáticos Ih, gente Então cancela? Preciso saber O que eu vou mandar pro pessoal Ah, manda um A gente vai ver Depois avisa Eles vão entender Você está certo e eu errada Me desculpa Você está certo e eu errada Me desculpe Você está certo e eu errada Me desculpe Eu consigo Eu só acho engraçado Eu vou cantar a música pra ela Pode cantar Pode? Pode Que catinga Que fedor Eu acho que Pera, pera, pera Como é que você falou? Pra moça amarela? É, pra eles Pra ele Não é pra ele não Que catinga Que fedor É Que catinga Que fedor Eu acho que Alguém aqui Peidou Me enganei Encontrei Foi ela que o braço levantou Amiga do lado Já está quase Desmaiando E eu também já estou ficando tonto Abaixa o braço Por favor E parabéns pra você Que veio me ver Trouxe essa catinga Com você Obrigado Mas vai lavar Esse suvaco Ô Glória Ô Glória Só vitória É o sangue do cordeiro Está na tua porta Tá Eita Aleluia Esse sangue Eu recebo as coisas no whatsapp Eu já repasso tudo Sem nem olhar Orkut agora é pago Repasso Jacaré no shopping Repasso Alienígenas sequestras Repasso Porque o whatsapp hoje O bom dele É que ele é uma ferramenta de informação Que é a mais rápida que tem Eu vi um anão fazer um exercício hoje Será que eu assisti uma minissérie? Vem cá Vem cá pro inferno Teu lugar tá garantido Vem cá pro inferno 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 Tchau, tchau.